Tô ouvindo, comprei o de pão. Ai, que delícia! Abre pra mim, mamãe. Não é pra você sujar, ouviu? Ai, que delícia! Não é pra você sujar, se você sujar. Tá, mamãe. Filha, eu não falei pra você não sujar. Mas eu não tô suja. Não, não sou boca, tô suja. Seja mais sorvete. Não, filha, você vai sair de nada. Ah, mãe, mais um sorvetinho, por favor, por favor. Não. Então, vou lá na balança. É muito forte, agora eu tô com medo. Para, 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 mamãe. Ai, eu tô com medo. Eu já parei. Mamãe, você não me pega. Olha o que você faz aí. Não me pega. Olha. Música Mas eu não quero ir mal. Vamos lá em cima agora, no último. Eu quero ir no binquedo, lá em cima. Tá, tá o último, não é o último. Não, vamos brincar mais. Não, filha, vem. Ó, tá descalça. Pega o seu chinelo, vai. Eu não quero o pochinelo. Põe agora. Eu não quero você. Ai, mãe, mãe. Tá, vamos, vem pegar as coisas. Eu não quero o pochinelo. Vai, vai. Vai, vai. Toma cuidado pra você não cair. Tá, mamãe. Segura, mamãe. Segura, mamãe. Segura, mamãe. Aqui, tira o chinelo pra você não cair. Coloca o pé aí. E roda bem forte. Tá. Bem forte, mais forte. Você não tem força. Mais rápido, mamãe, você não tem força. Olha a minha ilha. Foi de você ser pesada? Bem, vamos embora, já tem uma hora. Ai, eu quero ir na Cana, ainda não fui. Olha o seu chinelo. Põe o ginelo, ó, pra não machucar o peixe. Aqui nesse eu não tenho medo. É a mesma coisa, filha. Ai, de cabeça é pra baixo. De cabeça é pra baixo. Me espera, mamãe. Não pode. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.